Não queres gostar de mim Sei que eu te peço Nem me deixo nada que há o fim Eu não mereço Me deixarei mais depois Tu ouves no rosto Eu sou sincero Porque não me quero Me dar que me desgosto De quem eu gosto Nem às paredes tu peço E quem eu gosto E não me gosto De ninguém Poder chorar Poder chorar Poder chorar Poder chorir também De bem eu me gosto Nem às paredes tu Não me gosto Quem sabe se te esqueci Ou se te quero Quem sabe até se quer por ti Nem às paredes tu peço Nem às paredes tu peço E vem eu penso E vem eu gosto Que não me gosto Do ninguém Poder chorar Poder chorar Poder chorir também Que bem eu gosto Nem às paredes profeço Agora é lá, lá, lá. Pode chorar, pode jogar, pode sofrer também Que tenha o posto, tenha as paredes que eu peço